Olha, subiu para 33 o número de mortos por causa da chuva na região metropolitana do Recife. O número foi confirmado pela Defesa Civil. Foram 28 mortos nas últimas 24 horas. Outras 5 vítimas foram registradas na quarta-feira, também em decorrência das fortes chuvas. De acordo com a Defesa Civil, a maioria das mortes foram registradas próximo da comunidade Jardim Monte Verde, que fica na zona sul do Recife, em decorrência de deslizamentos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Acadia. Cl Kontakt. Globo. Água. Saiba. Os Negative 곰 ou de hoje. Saiba.